Boa tarde amigos do Dimensão, nós estamos nas ruas da cidade em Tramandaí. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024 e a gente está visitando o bairro Tirolês. Aqui na rua é João Pereira Barbosa. É uma rua antes, quem sai do centro em direção à Zona Sul, uma rua antes do posto de saúde aqui. Na antiga Peixaria Laureano, a rua da antiga Peixaria. Gente, nós estamos aqui falando com os vizinhos, com a comunidade. Dá um panorama por ali, ali você vai ver um pouco de esgoto. Ali também. Agora tu vem aqui para o rio. Já saímos da lagoa, agora tu vem para o rio aqui. Olha aí, vem passando o rio aqui. Baixa aí. Só não tem canoa aqui. Tá, mas... Tá aí, ó. O bom disso aqui, que isso aqui esgota o ar livre e está correndo. Aqui tem algo correndo aqui na beira da calçada. Tá. Então. Olha aí, ó. Só não consigo mandar para vocês o cheiro, o perfume. Agora quem gosta de esgoto a céu aberto, pode vir sentir o perfume. Tá? Deixa eu falar com o meu amigo aqui. O Fernando. Opa. Como é que tu aguenta esse cheiro aqui? Dois anos e três meses já nessa situação. Tá contando no quadradinho ali do mês? Ontem fechou o aniversário. Ontem fechou. Mais um bolo. É, tentei de tudo quanto foi jeito. Tu foi na prefeitura pedir com toda a educação para eles virem arrumar? Pedi para todo mundo, né, que trabalha com isso aí. E tu continua pagando imposto? Direto. Certo. E aí, quando tu paga o imposto, tem direito ao esgoto? Pois é. E aí tá assim desse jeito aí. Bom, tu não achou nem submarino aqui? Não, por enquanto não, né? Mas a água tá correndo, né? Dois anos e três meses. O que que é isso? É um cano? É água? De onde é que vem essa história? É um cano que ele quebrou e tá avortando. Um cano do município. Alô, seu secretário de obras. Eu não sei se tramando aí tem secretaria de obras, secretário, mas dá um pulinho aqui na comunidade, aqui na rua. Ei, Fernando. Rua... João Pereira Barbosa. João Pereira Barbosa, número... 535. 535. E tem um amigo aqui que mora na frente que também o esgoto é entrando na casa dele. Tá entrando na calçada, só que ele passa o carro na entrada e já leva junto. Opa, tudo bem, ô... O teu nome é? Rony, Rony. Rony Barbosa. Rony, quando tu entra já bota tudo pra dentro. Já quando entra os pneus do carro já deixa aquele mau cheiro, aquele cheirinho bom. E é ruim, né? E é ruim, né? Vamos sair um pouquinho da rua aqui, pra cá. Tá. Mas esse esgoto aqui é dois anos desse jeito, a céu aberto. Há dois anos, assim, e esse meu vizinho aqui, ele acompanha, sabe? Mas aqui o negócio dele, o comércio dele, isso aqui tá... Tchê, tem que processar isso aqui. Tá perdendo dinheiro. O último secretário de obras aí que eu ouvi falar que era o tal de Batata, esse cara que chegou aqui e aqui prometeu pra ele, prometeu que ia fazer na outra semana. Aí eu rei da cara deles, assim, ó, tu sabe, tu fica esperando, fica esperando sentado que tu vai cansar. E até hoje tá aí, ó, agora tá assim, esse é o governo que eles querem reeleger novamente. Aí nós vamos ficar, certo, mais quatro anos, oito anos. Ah, mas me diz uma coisa, esse esgoto aqui, ninguém nunca tomou providência. Olha, cara, eu moro aqui há muitos anos, desde 75. Isso aconteceu, isso aí, fizeram, fizeram, a Corsã fez encarnamento, fizeram isso aí. Mas essa situação faz uns dois anos e pouco que perdura, né? Fernando, dentro da tua casa aqui, Fernando, cadê o Fernando? Oi. Fernando, fala e corre. Me diz uma coisa, o que que... Tá nervoso. O que que houve, assim, o cheiro tá entrando lá pra dentro? Vai até lá o segundo piso, né? Não tem nem como dar aula aí dentro. Aqui não dá pra... Não, ele sobe lá em cima, lá dentro da sala, ali por dentro, tudo. Sim, mas o dinheirinho que tu perde tem que processar, tem que receber de volta. Já perdi aluno por causa disso aí, né, cara? Só pra te ter uma ideia de... Imagina, e quando... Se quando tem sol, tá nessa situação, foca pra lá, lá. Vira aqui, foca lá, ó. Mostra o rio aqui que tá chegando na lagoa. Olha lá, tá louco. Tá. Dois anos assim e a prefeitura nada. Tô esperando até agora, né, cara? Tô esperando até agora. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Espero que venha. Quebre o nosso galho aí de uma vez por uma vez. E quando chove... Enche. Sim, porque aí alaga tudo, né? E pior, né? Tá indo por tudo agora aqui na quadra. Daqui pra baixo, todos. Isso sem dizer que... Botar alguma coisinha no asfalto ou nada também. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui no meio aqui da faixa. Os buraquinhos que... Olha a saída ali, olha lá embaixo ali, ó. Quem gosta de entrar pra dentro dos buracos é o Alan. Ali também, ali. A água tá uma pocinha ali, ó. Como é que é? Ali também tem buraquinho, mas essa água... Essa água tá tomando conta ali, tá. Fica o buraco ali tampado. Cheio com o cheirinho bom. Olha ele tá no... A situação lá é do mesmo tempo da dele. É mais ou menos. Dá um problema aqui, dá ali. O problema já não é os buracos, companheiro. O problema é o fedor do esgoto. Exato, exato. Mas ninguém vive com o fedor do esgoto, nada mais comendo e dormindo. Exatamente. Isso foi pedido há muito tempo atrás e até agora a gente tá aqui, né? Esperando. Olha, eu não sou de tá fazendo esse tipo de coisa que eu tô fazendo hoje, mas eu me vi forçado a fazer isso aí. Não aguenta mais o perfume? Não aguenta. O que vai ser das crianças aí? Até a saúde? Mosquito? Abre o processo. Abre o processo. Hoje em dia é tudo no papel. É? Realmente. Gente, tu falou há dois anos e três meses, né? Fechou o aniversário ontem. Fechou o aniversário. Isso aí tá tudo protocolado no papel? Não. Aqui, ó. Não. Vai lá e pede no papel e leva no Ministério Público. Tá certo. Isso aí é caso de saúde. A vigilância sanitária também tinha que passar por aqui, ver essa história. Tá pingando água, tá correndo água, sei lá de onde. O Alan tá mostrando aí, ó. Tá debaixo desse calçado e é o cano quebrado. Cano quebrado, obstruído. E aí veio esgoto clandestino. Uma coisa tão fácil de resolver, né? Fácil, né? Mas tô esperando há dois anos e três meses. Ontem foi feito o aniversário já. Tá certo. O Alan. Então, olha aqui. A esperança, viu, o Alan. A esperança nossa aí é que mude, né, cara? Que mude essa situação aí de maneira bem radical. E pedir pro nosso povo olhar bem, pensar bem, porque isso aí é a nossa história. Não é só vocês que estão reclamando, é os vizinhos aqui também, né? Toda cidade tem problema, sabe? Só que não estão sendo resolvidos. Tá certo. A situação é essa aqui mesmo. Olha aqui, ó. Esse é o Fernando. Esse é o seu Fernando que tem comércio e mora aqui. E esse é o Ronei. O seu Ronei que também mora aqui na frente da casa. Os vizinhos passam aí e gritam, senta o pau. Tá, então. Mas a situação é essa, gente. Não é o problema de sentar o pau, não. O problema é de alguém vir arrumar isso aqui. É problema de saúde. Quando chove, isso aqui para no meio da rua e o subarino vem voando. Entendeu? Então, tá ruim a boca. Tá ruim aqui, ó. Sobe pra lá, desce pra lá. Dois anos e três meses. Dois anos e três meses. Fazer aniversário, comprar um bolo, acender umas velhinhas. É uma boa, né? Vamos fazer isso aí, então. Obrigado. Muito obrigado a vocês, tá? Obrigado mesmo por terem tirado um tempinho de vida aqui. E o que precisar aí, tomar disposição sempre de vocês. É, o Fernando tem um comércio. Imagina. Na hora de fazer as cobranças, pagar imposto, pagar taxa, pagar tudo é bom, né? Então, vamos arrumar aqui também. Vamos arrumar porque o povo precisa de uma cidade mais limpa, com os buracos tudo tapados e que tem iluminação e que tem uma saúde melhor. É isso, né, Rony? É isso aí. Muito obrigado pela atenção, tá? Obrigado. Abraço. Pessoal simples. Pessoal só quer um pouquinho de saúde. Jornal Dimensão tá nas ruas da cidade. Boa tarde. Tchau. Tchau, gente.